Na verdade, esta obra surge como uma resposta a um desafio concreto da Bienal de Coimbra, a terceira margem do rio, a partir do conto do Guimarães Rosa. E o que me parecia interessante, a partir da lógica da terceira margem, era a possibilidade de criar um espaço dentro de um espaço, uma terceira margem escritónica, se quiseres. E a nós pareciamos que, de facto, esta possibilidade de organizar um território, ressintar um território, é já em si um ato do início da arquitetura. E para isso fomos buscar a origem dos hortos conclusos, dos jardins encerrados, que na verdade o que fizemos foi, a partir de uma lógica de entendimento da gravidade, organizar esta lenha cortada, empilhando-a, ressintando este território, e assim evocar esta possível terceira margem, este possível hortos conclusos. Este projeto permitiu-nos experimentar novos enquadramentos, na criação de um espaço que tem uma longa tradição na história, através da utilização da matéria-prima quase de um modo bruto, cortada, de uma determinada maneira, que deu uma métrica para definir todo o sistema construtivo e estereotómico, e permitiu-nos, num sistema também construtivo de autoconstrução, e permitiu-nos repensar e questionar o que pode ser construir em madeira na contemporaneidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto